Aqui estamos juntos de novo. Hoje eu quero começar contando pra vocês uma parábola, uma historinha. Parábolas são historinhas que Jesus contava. Certa vez um dia Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente no seu campo. Porém, na hora em que os homens repousavam, veio um inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O trigo cresceu, deu fruto, mas apareceu também o joio. Aí os servidores do pai de família vieram e disseram, Senhor, não semeastes bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Jesus disse que foi o inimigo que fez isso. Aí eles falaram, então queres que vamos lá, Senhor, e arranquemos? Não, disse Jesus, arrancando o joio, arriscais também a tirar o trigo. Deixe eles crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, eu vou dizer aos ceifadores, arrancai primeiro o joio, atai-o em feixes pra queimar e recolhei depois o trigo no meu celeiro. Isso está em Mateus capítulo 13, essa história do joio e do trigo. Você já deve ter escutado. Por que que você tem sido o joio na vida de tantas pessoas? Por que que você tem semeado as coisas ruins na vida de tantas pessoas? Que triste isso, sabe por quê? Porque o próprio Jesus disse que foi o inimigo que fez isso. É o inimigo que está fazendo isso na sua vida. É o inimigo que está te usando pra poder prejudicar o seu irmão. Não faça isso, meu querido. Não faça isso, minha querida. Não seja você o joio no meio do trigo. Não seja você o veneno. Não seja você usado e usada pelo inimigo. Não faça isso. Se você não puder fazer o bem, o mal também então não faça. A minha dica de hoje é esta. E este é um dos segredos da felicidade, viu? Você me pergunta, padre, o que que eu preciso fazer pra ser feliz? O que você precisa fazer é ser o trigo. É semear boa semente no campo desta vida. É ser um bom exemplo de amor, de caridade, de paz, de perdão, de fraternidade, de amizade, de respeito. Na sua vida e na vida do seu próximo. Que Deus te abençoe hoje, te livrando e te protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.